Deixa eu responder aqui uma pergunta interessante Do Jackson Ele aqui no chat Ele pergunta o seguinte Pergunta Com a nova regra do Euro 5 Lá na Europa, tá gente? É Euro 6 já, viu Jackson? Aqui é Promote 5 Lá é Euro... Eu acho que você quis dizer Promote 5, né? Com a nova regra do Promote 5 Ele botou Euro 5, né? Mas enfim Será que a Honda vai ter uma nova start? Então é Promote 5 Será que a Honda vai ter Uma nova start 125? Uma Titan 190? Aí sai a Twista 250 Entra a nova CB300 Seria uma boa jogada pra Honda? Jackson Seria Na Titan 190 Ou seja, CG 190 E suas variantes Start, Fan, 190 A start 125 não Porque ele já Já saiu de linha Essas motos 125 Acho que a Honda Não consegue fazer Uma moto Acho que ela não tem interesse De fazer uma moto 125 Que atenda ao Promote 5 E... Twister É uma moto que vende bem Porque que eles vão mudar Entendeu? E a nova CB300 Seria a CB300 Que é vendida na Europa Com arrefecimento líquido A água Desculpa Arrefecimento a água E essa moto Se trouxer pra cá Eles vão ter que pagar royalties E aí ela fica cara Então pra Honda Fazer uma moto Pra mudar a parada Tem que ser um projeto nacional Que eles não querem pagar royalties Que são os direitos De poder vender essa moto Então o que que eles fazem? Tudo que você vê aqui Que vende Os top Vendedores As motos que mais São vendidas da Honda Top vendas da Honda São todos projetos brasileiros XRE Twister CG É tudo projeto nacional XRE 790 É tudo projeto nacional O motor Eles usam o motor Que é o motor mundial Da Honda Mas o projeto da moto É nacional Esse motor 790 E aí O que que eu acho Que seria muito Uma boa jogada pra Honda Inclusive vou bater Palma Se a Honda Fizer isso Nos próximos 2 ou 3 anos Eu Vocês nunca mais Vão me ouvir Falar de Brosta De CG De motor de plástico Acabou tá Assim como eu parei De chamar A XRE de trinca ferro Parei E indico Vocês vão Não vão me escutar mais Falando de motor de plástico Nada disso Por quê? Porque esse motor 190 da Honda É um motor bom É um bom motor É econômico É bom É durável É bom Tá Então sim Seria uma excelente jogada A Honda Tirar esse motor 160 Que é um motor lixo De plástico E pegar Esse motor E colocar na CG E nas suas variantes Aí vocês vão ver A Honda Passar com rolo Com pressão Em cima da Yamaha E de todas as outras marcas Porque aí vai ser imbatível É um motor Que é Além de ter Serente torque Cavalaria Consumo De 40 km por litro É imbatível Galera Imbatível Se os caras botar No preço de uma CG 160 Uma CG 190 Vai ficar imbatível Tá Aí a Honda Volta aos tempos Áureos Aí da sua CG Da época da CG 150 Da CG 125 Indestrutível A varetada 125 Aí sim a Honda Volta E fecha E aí a minha opinião Que vai ser o último motor A combustão da Honda No Brasil Vai ser 190 Se ele for embarcado Na CG Vai ser a última CG A combustão Essa CG 190 Se isso ocorrer E fecha com chave de ouro Essa próxima década De motores A combustão da Honda Pra depois vir aí A CG elétrica E aí sim Fecha com chave de ouro Fecha bem Porque é um motor bom Eu acho que é uma boa jogada Assim E eu tenho fé Que a Honda faça isso E vocês não vão mais Me ouvir fazendo palhaçada Brincadeira Com motor De plástico Porque esse motor 190 é bom Em relação a Twister 250 Eu acho que eles Não vão mexer nisso Cara Não vão mexer Eles já Já ameaçaram Trazer a CB300 R Né Que é a Nel Sports Café Mas ela é cara É uma moto Que tem um acabamento Diferenciado Ela é arrefecida A água Ela é mais cara O acabamento é muito Diferente da Twister Então ela fica Uma moto mais cara Eles tem que pagar royalties Então a não ser Que eles desenvolvam Um motor 350 Que é o que a gente Está imaginando O que pode acontecer Num futuro Muito próximo Vamos Vamos Especular Da mesma forma Que eu especulei De uma XRE350 Daqui Para 2025 Vamos especular Aqui Uma CB 350 R E aí Não tem nada a ver Com esse motor Arrefecido a água Que tem lá na Europa Que é excelente Não tem nada a ver Com aquela CB A ser bomba Não tem nada a ver Esse motor Seria um motor novo Um projeto novo Da Honda Que eu já estou Cantando essa pedra aqui Torcendo Estou na torcida Que a Honda Ela evolua Abandone esse motor 300 Esse projeto 300 Abandone esse motor Que ela abandone A Twister 250 Que abandone A XRE300 Acabou Essa fase E eles vão lançar Um motor 350 Com uma CB 350R E uma XRE350 Aí sim Vocês verão A Honda Fechar Porque eu acredito Que esse próximo motor E aí eu estou especulando Eu não tenho ideia Nenhuma Se isso vai acontecer Não tenho fonte Não tenho nada Com a Honda Inclusive Um beijo pessoal Do marketing da Honda Que me adora Mas E o pessoal da engenharia Também da Honda Que deve me adorar E Mas eu torço muito Que a Honda Feche essa Essa próxima década E que feche O ciclo de motor A combustão No Brasil Porque gente Não adianta A gente ficar sonhando Com aquelas motos Que estão na Ásia Aquela CB 250RR Não vem galera Não vem Não vem Se ela chegasse aqui Ela ia chegar a 35 mil reais Entendeu? Ninguém vai pagar 35 mil reais Na moto 250 Chegar a 30 35 não adianta A moto Ela tem muita Ela tem suspensão invertida Ela tem um monte de baralho Não vem E a Honda Ela Brasil A Honda Brasil A Honda BR Ela não gosta de pagar royalties Ela não quer Ela quer fazer um projeto Nacional Porque eu digo outra coisa A Honda Brasil Tem capacidade E os engenheiros da Honda Tem capacidade De fazer um excelente projeto Aqui no Brasil E eu não estou bajulando ninguém não É porque tem mesmo Então se os caras tem pista de teste Tem grana para fazer isso Porque a Honda Brasil tem dinheiro para isso Eles tem capacidade Eles tem pessoal para fazer isso Pessoal técnico Capacitado para fazer isso Por que não fazer? Por que não fazer um projeto nacional Que a gente vai ganhar dinheiro Nos próximos 10, 15 anos Porque essa é a perspectiva Nos próximos 10 anos No mínimo Talvez estenda mais um pouquinho Mas nos próximos 10 anos Fazer só mais um projeto E acabou Acabou Depois é elétrico Por isso que a Honda Está titubeando ainda Poxa, será que a gente Lança um projeto Porque eles ainda estão Essa questão do switch Para mudança De combustão para elétrico Está ainda muito incerto No mundo Porque lá na Europa E nos Estados Unidos Estão querendo empurrar A mobilidade elétrica A todo custo Mas não dá Não tem como Não tem como gerar energia Para isso Não tem insumo Para fazer isso E não tem capacidade Ainda tecnológica Para isso Não tem bateria Não tem um motor Motor até tem Mas não tem bateria Que carregue tão rápido Assim estrutura Mas enfim Isso é uma outra conversa Então a Honda Brasil Ela quer fazer um projeto Eu acho Eu acho que ela quer fazer um projeto Ela poderia Vamos falar que ela poderia Como sugestão Um projeto 350 Um motor arrefecido A óleo Exatamente como esse motor 300 Que está hoje Na XRE Pelo amor de Deus Que não tenha Ajuste de válvula Por pastilhamento Que seja Tuxo hidráulico Por favor Que seja Como um motor Yamaha Acabou Até os carros Os últimos carros Da Honda Eles pararam de botar Ajuste de válvula Por pastilhamento Que a Honda tem mania De fazer isso Até com seus carros O último carro lançado Acabou Por incrível que pareça É um projeto Que não tem mais Ajuste de válvula Para o pastilhamento Só a Honda Para fazer isso Então enfim Mas se quiser continuar Com o pastilhamento Tá bom Beleza Faz essa bosta Mas um motor 350 Arrefecimento Ar, óleo Tá Monocilíndrico Que tem aí No mínimo No mínimo 35 cavalos 35 cavalos 3 kg de torque 3 kg de torque 35 cavalos Gente Essa moto Vai ser um sucesso Não acredito Que os caras Cometam a mesma cagada Que fizeram Com o motor 300 Daquele problema Tudo de trinca Da mistura empobrecida Que superaquecia A câmara de combustão A parede lá Da vela fina Acabou Esses projetos Não vão Esses erros Não vão se repetir Então eles vão lançar Um motor definitivo Que vai durar 10 anos Ou mais Talvez 15 E vai embarcar Numa Naked Que seria A CB350R E uma XRE350 E aí Acabou As críticas negativas A Honda Em relação A moto em si A motor Há problemas Porque eu tenho certeza Que a Honda Vai lançar um motor Se eles fizessem Lançaria Um motor Excelente 350 Com bom torque Boa cavalaria Que aí eu espero 35 cavalos Pelo menos Torque de 3 quilos Pelo menos E excelente Autonomia Não É economia Eficiência energética Na realidade Pô Um motor que fizesse aí No mínimo 30 por litro No mínimo Tá 30 km por litro Com 35 cavalos Ia ser muito legal Então a Honda Ela tem essa Honda Brasil Estou falando de Honda Brasil Porque eles não tem interesse De trazer moto de fora Se eles tem capacidade técnica De desenvolver aqui Então o que eu vejo Para o futuro Jackson Com o Promote 5 Que inclusive vai entrar Em vigor De fato Se não me engano Em 2023 Eu tenho fé Que a Honda Anuncia E até 2025 Este motor Tomara que lance Ano que vem Eu gostaria muito De ouvir um troço desse Gente XRE 350 Motor novo Sai a Twister Sai a XRE 300 Fica Entra a XRE 350 Entra a nova CB 350R E aí como é que vai ter A cara dessa Dessa nova CB 350R Na minha opinião Ela vai ter uma cara Retro Retro Farol redondo Tá Puxando a ideia Dessas motos Neoclássicas Que vocês veem aí Que viraram febre Lá fora Eu não estou falando Que ela vai ser Tipo uma Kawasaki 650RS Não estou falando isso Mas ela vai ter Uma pegada Retro Farol redondo LED Toda full LED Eu acho que ela Se a Honda Fizesse isso Numa CB 350R Ia matar a pau Ia matar a pau Uma moto retro Eu não estou falando Que um banco ruim Mas que eles conseguissem Fazer um design Que mesclasse O contemporâneo Com o retro Farol redondo Porque seria A última moto A combustão Da década E o AXRE Com uma pegada Como eu já tinha falado Em outros vídeos AXRE 350R Com o mesmo motor Mesma mecânica Um motor compartilhado Tanto para uma trail Múltiplo propósito Quanto para uma naked Que tenha uso urbano Que dê para viajar E aí Bota a sexta marcha Que todo mundo pede Bota a sexta marcha Tem gente que quer A bosta da sexta marcha Bota a sexta marcha Que dê para fazer viagem Que dê para andar na cidade Eu estou falando De uma naked E no caso Da XRE 350R Que tem uma cara Aventureira Que seja aí Pegue algumas influências Da Africa Twin De design Estou falando de design Mas Eu tenho muita fé Que a Honda Faça um motor 350R E Descontinue a Twista 250R Descontinue a XRE 300R E pegue esse mesmo motor Como eles fizeram lá atrás Embarcaram numa naked E Numa múltiplo propósito Que seria a XRE Que Eu lembro quando lançou A CB300 A C-Bomba Gente Foi um Foi um sucesso Porque ela era Uma mini Hornet Na época Até hoje Eu acho a moto linda Eu escolhendo Que é uma C-Bomba Porque é Uma moto Uma bomba mesmo Mas assim Eu gosto do design dela Eu acho linda E na época Eu lembro quando foi lançada Foi um sucesso Mas Se a Honda Fizesse isso Imagina Uma CG190 Espetacular Motor confiável Econômico Bom torque Boa cavalaria Uma CB350R Motor monocilíndrico Arrefecido Ar óleo 35 cavalos 3 kg de torque Fazendo 30 km por litro Em média Lindo E uma XRE 350 Que tivesse uma pegada Aventureira Que pudesse rodar na cidade Fazer viagem E pegar em uma estradinha de terra Pronto Acabou O problema da Honda É que eles precificam Eles não sabem botar Quer dizer Sabem né Eles sabem ganhar dinheiro Em cima dos trouxas Mas Em relação a qualidade A gente não ia ter Que reclamar mais A gente não ia ter 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 Obrigado.